O caso de A Jamada é emblemático da violência do Estado brasileiro, para além do período do Estado Novo ou da ditadura militar, e acho que faz questionar essa experiência democrática, o limite dessa experiência democrática que nós tivemos entre 1945 e 1964. Primeiro, o período tinha um aspecto que me interessava muito nesse período. A gente tem uma quantidade grande de pesquisas na Era Vargas, principalmente muitas pesquisas que tratam do Estado Novo e também temos um conjunto muito interessante e diverso de trabalhos sobre o período da ditadura. E o que me incomodava no período que vai de 1945 a 1964 é que a gente no ensino médio, pelo menos quando eu cursei o ensino médio, os materiais didáticos eles traziam como período de redemocratização e tratavam essa redemocratização como ilimitada, basicamente, como um estágio atingido que mostrava que a sociedade brasileira tinha a madureza de chegado em uma democracia plena. E eu percebi, obviamente, a partir de algumas leituras já no início da graduação, confrontando com essa experiência no ensino médio, que essa experiência democrática era bastante limitada, principalmente se considerarmos a cassação do Partido Comunista do Brasil e dos mandatos dos parlamentares eleitos pelo PCB à época, a cassação em 1947 e os mandatos em 1948. Isso me chamou muita atenção para o período. Acho que essa foi a principal questão que me levou para esse período inicialmente, pensar essa experiência democrática e estudar um pouco mais isso. Acho que é um período que precisa ser mais estudado ainda, precisa ser um pouco mais trabalhado. Com relação à pesquisa de mestrado, foi bastante interessante porque eu estava fazendo um seminário, não sabia muito ainda, estava no curso de graduação, acabei entrando muito novo no curso de graduação e a gente ainda tinha um grau de maturidade muito grande para as questões relativas à pesquisa. Inicialmente eu pesquisava questões relativas ao ensino de história, tinha um projeto de iniciação científica para lidar com questões de tempo e espaço em escolas de educação básica da cidade de Assis, orientado pelo professor Juvenal Zanqueta, que era da educação. Mas eu fiz um seminário em história contemporânea, na disciplina de história contemporânea, e acabei me interessando muito pelas temáticas apresentadas. Esse seminário era sobre o manifesto do Partido Comunista. e em dado momento discutia as questões relativas aos rituais, a simbologia da militância comunista, questões ligadas à identidade e aí vai. Alguns aspectos muito fortes num conjunto de crenças, valores, professados pelos comunistas quando inclusive liam o manifesto e discutiam o teor do texto. Um aspecto quase mítico mesmo aparecia nas atividades. E a partir do seminário, o professor de história contemporânea, o professor Alexandre Hecker, ele falou assim, olha, eu tenho conhecimento de alguns relatos de brasileiros que foram à União Soviética e quando voltaram produziram textos, alguns com muita apologia ao que viram lá, e num aspecto muito próximo a reforçar a mitologia, reforçar os símbolos, os signos que fazem parte desse imaginário. E ele citou um texto do Caio Prado Júnior, mas ele citou um texto do Caio Prado Júnior numa primeira viagem que foi realizada na década de 30, e também mencionou a existência do texto do Graciliano Ramos. A partir disso, eu fui pesquisar, ele falou que poderia ser um bom tema para pesquisa, e fui pesquisar um conjunto de livros. E acabei encontrando, num modo completamente diferente do que a gente faz hoje, porque foi uma saga, uma verdadeira saga, e a biblioteca da faculdade teve um papel preponderante nessa saga. E os funcionários de lá, porque a gente não tinha as bases em 2000, 99 para 2000, quando eu comecei o trabalho de pesquisa, nós não tínhamos essas bases eletrônicas que nós temos hoje. Então, a pesquisa era, de fato, braçal. Eu conversava com os bibliotecários, perguntava se eles tinham contatos em outras bibliotecas, se eles conseguiriam verificar a possibilidade de ter algum livro sobre a temática lá. Eu encontrei muito rapidamente o livro do Jorge Amado, Mundo da Paz, apareceu muito rapidamente, mas até montar o conjunto documental, que tem quase 30 livros, 29 livros, produzidos entre 1900 e... Eu coloco 45, mas o primeiro livro do Jorge Amado é de 51 até 1963. Nós levamos quase um ano. E alguns, para ter alguns desses livros, eu contei com a generosidade de pessoas que trabalhavam em bibliotecas em diferentes cantos do país. Tem uma história muito bacana, que é a Biblioteca Pública do Paraná. Eu descobri que tinha um livro de operários brasileiros que viajaram em 52, eles viajaram para a Neossoviética, juntamente com Graciliano Ramos. E produziram também um texto, 13 operários, muitos deles portuários em Santos. E aí, eu descobri o livro, mas não tinha acesso ao livro. Eu consegui uma referência, mas não consegui ter acesso ao livro. Descobri que tinha um exemplar na Biblioteca Pública do Paraná. Por telefone, né, consegui contato com um bibliotecário de lá que se dispôs a tirar xerox do material, com todo o cuidado, obviamente, ele não estava na seção de obras arrasadas, e me enviar. E sem cobrar nada por isso, né. Fez de próprio bolso, fez de boa intenção para ajudar no processo de pesquisa. Então, essa generosidade foi fundamental para poder conseguir levantar esse conjunto documental. Foi muito importante também, né, um tio meu, que é hoje professor na UFMG, ele estudava no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais à época. E pela bibliotecária do INPE, né, ele conseguiu levantar alguns textos que estavam em São Paulo. Foi até São Paulo, xerocou esses textos e mandou para o interior, né. Na época, obviamente, como a gente não tinha o recurso de internet que tem hoje, a pesquisa era muito, mas muito mais lenta, né, e muito braçal também, né. Com esse conjunto documental, eu consegui montar o projeto do mestrado daí para poder iniciar o trabalho, né. Então, são relatos de brasileiros, uma parte militava no Partido Comunista do Brasil, outra parte não, eram sujeitos que não tinham vinculação e nem simpatizavam com o partido, que foram à União Soviética e na volta produziram textos, né, sobre essas viagens, com as impressões que obtiveram nas viagens. Alguns deles conhecidos do público de modo geral, né, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Caio Prado Júnior, outros completamente desconhecidos e não escreveram nenhum texto depois desse relato de viagem, né, como os operados de Santos, ou então como dois médicos, né, de Marília, que produziram um relato de viagem também sobre essa experiência. Então, essa trajetória contou com a generosidade de bibliotecários e bibliotecárias aí espalhados pelo país, né. Quando eu ingressei no mestrado, né, daí a orientação foi realizada pelo professor Auro Buceto, com quem eu segui depois, né, para produzir o trabalho de mestrado e depois o trabalho de doutorado também, a quem eu sempre agradeço pelo trabalho de orientação. Quando eu estava concluindo o mestrado, né, no ano de 2003, já tinha interesse, né, em fazer doutorado e pensar um projeto de pesquisa, não de maneira tão urgente, né, como eu fiz com o mestrado, eu terminei a graduação em 2000 e iniciei o mestrado, né, logo em seguida, mas a ideia do doutorado era esperar um pouco e fazer um projeto, né, formulado com mais calma. No final do mestrado, eu entrei em contato com a documentação, inclusive a documentação no Arquivo Público do Estado de São Paulo, né, uma documentação do D.O.P.S., com alguns prontuários, né, então, e aquilo me chamou muita atenção, né, então não tinha um prontuário como eu mencionei do Jorge Amado, mas tinha prontuário do Movimento Brasileiro pela Paz também, não era cerca de uma pessoa específica, né, mas era uma atividade que tinha a participação de militantes comunistas, mas que tinha também a participação de simpatizantes, né, e daqueles que lutavam pela paz mundial no pós-45. Esse aspecto ficou na minha cabeça, né, essa documentação, esse movimento pela paz, o prontuário do Jorge Amado dizendo que ele participava de congressos internacionais pela paz, né, então esses temas apareceram, e eu guardei, né, ao final de 2013 isso, e me impactou muito, sempre me impactou muito também, um livro que eu tive contato na graduação e depois usei no mestrado e no doutorado, que é o livro Aéreo dos Extremos, do Robsbaw, né, e como o Robsbaw coloca, né, o final da Segunda Guerra Mundial, o impacto altamente destruidor, né, da utilização de armas de destruição em massa, né, que tem como símbolo o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, né, como ele mostra que esse período de guerra total tornava ou matar, tornava ou destruir o outro um gesto de apertar um botão extremamente impessoal e que com potencial para envolver civis e matar em larga escala, né, e isso me impactava muito, né, e além disso, a discussão que ele começava a fazer sobre o diferente estado de beligerância que teria início após a Segunda Guerra Mundial, que não era nem uma situação de paz de fato, mas também não era uma guerra, né, que é a Guerra Fria. Então eu comecei a me interessar muito pela Guerra Fria, de um lado, e outro pelos congressos pela paz mundial. num dos eventos da ANPU, eu conheci o trabalho de um menino que estudava à época na Federal Fluminense, né, o Jaime Fernandes, que é o título do trabalho dele é Combatentes da Paz, que ele estudava esse movimento pela paz mundial. E aí eu comecei a formular, a partir do trabalho dele, um objeto de estudo que dialogasse com essa temática, e comecei a pensar nos escritos nas colocações do Robert Baum, né. A partir disso, eu comecei a perguntar, olha, como que a gente enxergava a manutenção da paz mundial no pós-45? Quais os temores colocados, né? Qual discurso pacifista circulava? E aí eu comecei a me interessar pelo material divulgado, material propagado pela grande imprensa, né, do Eixo Rio-São Paulo. Então, especificamente pelo Jornal Diário de São Paulo, o Jornal Diário de São Paulo, Estado de São Paulo e Folha da Manhã, e pelo Jornal do Brasil e o Correio da Manhã, no Rio de Janeiro. Por que que me interessava esse material? Por uma outra questão, também, que cruzava essa temática guerra, paz, né, no início da Guerra Fria, que é a seguinte, há uma discussão na historiografia para aqueles pesquisadores que lidam com imprensa que mostra que há um processo de transição na imprensa escrita, de um modelo opinativo pautado no jornalismo francês para um modelo informativo que se propõe distante dos partidos ou grupos políticos, que separa informação no jornal de opinião. É um processo de transformação dos jornais em empresa, um processo de industrialização da produção da notícia, que envolve, inclusive, a formatação do texto. Então, forma e conteúdo são modificados num processo que envolve também a mudança do próprio negócio jornalismo, né, transformando os jornais em empresas, né, com sessões especializadas, com divisão de tarefas, com otimização do trabalho, com racionalização da administração, e aí vai com vistas a ampliar o negócio, né. Me chamava atenção pelo seguinte, apesar desses jornais, né, se colocarem a partir da reforma do Jornal do Brasil em 1956 como expoentes, né, como divulgadores de uma informação neutra, objetiva, né, distante dos grupos ou partidos políticos, como que eles tratavam a paz no mundo? Quem que eles informavam que tinha potencial para iniciar uma nova e destrutiva guerra a partir da Segunda Guerra Mundial, né, num quadro inicial de Guerra Fria? Colocavam os Estados Unidos, como aqueles que deveriam defender a paz no mundo, e a União Soviética, como aquela nação que provocaria uma nova guerra, havia o temor de uma terceira e destrutiva guerra mundial após o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E aí eu fui pesquisar os jornais, né, num processo também seguindo por alguns arquivos, né, primeiro o nosso centro de documentação lá da Unesp de Assis, né, o CEDAP, que tem um acervo muito importante para pesquisa, sobretudo para pesquisa com imprensa periódica, a hemeroteca é muito vasta e foi possível a partir disso pesquisar o Jornal Estado de São Paulo e o Jornal Correio da Manhã, depois eu me desloquei para São Paulo continuar, né, a pesquisa no Arquivo Público de São Paulo e depois para o Rio para finalizar o trabalho, né, de pesquisa na Biblioteca Nacional. Levantei o material e percebi o seguinte, não me interessava só o conteúdo que foi publicado no Jornal, mas me interessava também o que alimentava aquele conteúdo. Comecei a perceber o papel das agências internacionais de notícia, né. Então, as agências internacionais de notícia, a Reuters, United Press, Associated Press International, elas enviavam uma quantidade gigantesca de telegramas sobre o cenário internacional e sobre a possibilidade de uma nova guerra quando as tensões entre União Soviética e Estados Unidos se acentuavam. Então, o bloqueio de Berlim, né, a Guerra da Coreia, são momentos ali no pós Segunda Guerra que colocam na pauta jornalística a possibilidade de um novo conflito, altamente destrutivo também. E aí, obviamente, as agências que transmitiam a informação colocavam que os Estados Unidos defenderiam a paz no mundo e que a União Soviética provocaria a nova guerra, eram os provocadores de guerra a desfeito da campanha da paz que realizavam, que era uma, para a imprensa escrita brasileira, para esses jornais que eu pesquisei, era, de algum modo, uma tentativa de camuflar o desejo guerreiro, né, de se fazer uma campanha da paz como cortina de fumaça para fazer a guerra, segundo a imprensa escrita brasileira. Um outro ponto apareceu interessante aí, porque não foi só, não é só a questão das agências de notícia que deve ser considerada para a gente pensar essa notícia internacional. Um outro aspecto importante são as relações diplomáticas que o Brasil mantinha. Então, do ponto de vista diplomático, o Brasil estava alinhado aos Estados Unidos e os ministros de relações exteriores, ou então os diplomatas brasileiros, quando falavam à imprensa escrita e eles faziam pronunciamentos, por exemplo, na Conferência de Petrópolis, em 47, né, que era uma conferência para formular o Tratado Interamericano, né, sobre a paz no continente americano, é uma conferência que os diplomatas e o ministro brasileiro à época, eles fazem pronunciamento sobre a paz mundial. E, obviamente, que aí havia um posicionamento mais hegemônico no Itamaraty de alinhamento aos Estados Unidos, inclusive porque o Brasil não mantinha relações diplomáticas com a União Soviética à época. Um outro ponto muito importante diz respeito à própria transformação da imprensa, que se pretendia, obviamente, empresa, né, e aí começa a receber com maior, um volume maior de publicidade, um volume maior de anúncios publicitários de empresas que estão nessa ótica do capitalismo internacional. Então, empresas de automóveis como a General Motors passam a pagar anúncios com mais intensidade nos jornais. mas, obviamente, que para essas empresas que estão na órbita capitalista não é atrativo, né, observar os Estados Unidos como uma nação guerreira e a União Soviética como que é manter a paz. Então, o discurso, material jornalístico publicado pela imprensa que trata os Estados Unidos como defensores da paz mundial, no pós-1945, deve ser pensado levando em conta as agências internacionais de notícia, as relações diplomáticas que o Brasil tradicionalmente mantinha com os Estados Unidos, no interesse das empresas jornalísticas, no capital financeiro, obviamente, no capital industrial também, e nos anúncios publicitados que as empresas faziam nos jornais, né. Importante perceber isso e nunca desconsiderar um aspecto central, de alguma forma, na condição, na formação, na trajetória desses jornais. Esses jornais eram, declaradamente, anticomunistas e haviam manifestado seu anticomunismo em momentos anteriores. Alguns deles, né, expressamente conhecidos como liberais, o caso do Estado de São Paulo, né. Então, ajuda a entender esse material sobre noticiário internacional, observar a tradicional posição política ideológica dos jornais que eu escolhi para fazer o doutorado, né. No final, foi importante perceber que, para a gente entender, né, o noticiário internacional, a gente tem que pensar tanto a empresa, a posição política editorial do jornal, quanto ao modo como a empresa recebe e trabalha com as informações enviadas por agências de notícias. Daí saiu a ideia da tese, e aí, no doutorado, começou a brotar uma preocupação em entender essas relações entre imprensa e política, né, no Brasil republicano. Eu tenho algumas impressões sobre esse período mais recente. Não é um período, também, de minha especialidade, mas eu tenho algumas impressões sobre ele. Uma primeira impressão é que a gente atribui, eu acho, ao processo de redemocratização uma visão, de alguma forma, extremamente positiva, né, e a gente acaba solidificando uma dada memória, demonstrando que houve uma ruptura, né, entre a ditadura e o que se inicia, né, como um momento extremamente positivo, extremamente significativo de democracia consolidada. É importante perceber que alguns dos órgãos da ditadura militar, e alguns dos agentes da ditadura militar, continuam impostos muito significativos em órgãos, ou com o mesmo nome, ou com denominações semelhantes, no período posterior. Eu acho que o Serviço Nacional de Informação, e o trabalho da Comunidade de Informação, é exemplar nesse sentido. Esse é um primeiro aspecto. A maneira como nós lidamos com a redemocratização atribui a ela uma transformação, me parece que maior do que ela, de fato, foi. Óbvio que foi muito importante que as lutas da década de 80, que o processo de ampliação da participação popular, é extremamente significativo. Eu não estou questionando, e nunca vou questionar isso. No entanto, o processo, ele não, me parece que ele não provocou uma ruptura com o que existia antes, no modo como nós, às vezes, imaginamos que tenha provocado. Essa é uma primeira impressão. Uma segunda impressão, é que alguns agentes políticos, partidários que estavam no período da ditadura militar e que apoiavam o regime militar, eles continuam em postos chaves, postos políticos chaves do Estado brasileiro no período de redemocratização, tendo carreira de destaque. Um exemplo para a gente, para quem foi criado em São Paulo, que é muito significativo, é do Paulo Maluf, que continua tendo carreira de destaque na política brasileira décadas depois. Obviamente que a gente tem figuras também que primam pela democracia, que tiveram uma trajetória significativa. Então, você tem o Ulisses Guimarães, o Mário Covas, o Lula, que são figuras muito importantes nesse processo, dentre outros. Mas também aqueles que apoiaram a ditadura militar continuam tendo papel de destaque no período posterior. esse é um outro elemento. Um terceiro elemento, que acho que é fundamental para a gente entender essa experiência da Nova República, diz respeito, talvez, aos meios de comunicação. E esse é um tema que eu tenho pensado muito. Alguns meios de comunicação, de circulação nacional, algumas grandes empresas, iniciaram o processo no período pós-85, como se não tivessem apoiado a ditadura militar, e como se não tivessem, de alguma forma, atuado contra o governo João Goulart, e apoiado o golpe civil-militar de 1964. Não é necessário, talvez, estar muitos meios aqui, além daqueles que nós já conhecemos. estão o Grupo Globo, o Grupo Folha, o Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil, são alguns dos expoentes desse processo. E o problema é que esses expoentes, eles mostraram no período anterior como que a relação deles com a democracia era muito, se não limitada, muito peculiar. Então, no momento de apoiar a derrubada de um presidente lá em 1964, eles apoiaram. Como que eles enxergam? Como que eles tomam a democracia? Como que eles posicionam nisso? Como que eles tomam a democracia no pós-85? Como que se posicionam frente a isso? Eu falo da importância de levar em conta esse outro aspecto, para a gente pensar também o modo como a grande imprensa, de modo geral, cobriu o primeiro governo da presidente Dilma Rousseff, especificamente como lidou com o acontecimento do impeachment. Já tem trabalhos muito significativos sobre isso, para perceber a maneira como eles lidam com esse estado que a gente está vivendo, com essa situação que a gente está vivendo. Então, acho que falta a gente também refletir sobre o papel que a imprensa brasileira, de modo específico, a imprensa escrita, mas também de modo mais amplo, os outros meios de comunicação têm lidado com a democracia pós-85. Um último fator, acho que uma última impressão que eu tenho é que nós, assim como outros, pessoas de outros países também, nós temos lidado, de maneira muito tensa, muito intensa e muito tensa com as redes sociais, com a comunicação, a partir desses meios eletrônicos que nós temos hoje. Então, nós usamos intensamente o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e o Twitter para comentar sobre tudo e todos que nós encontramos aí, para às vezes, muitas pessoas usam para transmitir informações, transmitir conteúdo para outros, sem nem checar se aquele conteúdo desrespeita a determinada realidade ou não. Eu acho que temos um problema também, que é o modo como nós lidamos com essas com essas mídias eletrônicas mais recentemente. Por fim, a gente tem um quadro mundial também de avanço da extrema-direita, que deve ser considerado e que coloca em xeque muitos elementos da democracia, tal como nós a concebemos até o momento. E acho que a gente deve considerar esse quadro mundial também, sobretudo nos últimos anos, para levar em conta o modo como a gente lida com a democracia. Então, acho que a gente precisa pensar nesses aspectos, discutir mais esses aspectos, debater mais sobre esses temas, sobre o papel da mídia, sobre como nós lidamos com os meios eletrônicos ultimamente, sobre os limites do nosso próprio processo de redemocratização e sobre os agentes políticos que estavam na ditadura e que continuaram tendo uma atuação de destaque nos períodos posteriores. Acho que são elementos centrais para a gente poder entender um pouco os limites da nossa própria democracia. a gente pode dizer que a gente precisa poder entender transporte, a gente pode poder entender Legenda Adriana Zanotto